LC Divulga Music Caio da Mídia Aumenta o paredão que a galera vai curtir Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou fim de semana e o divantelo vai rolar As novinhas tão no grau e DJ quando são aí Aumenta o paredão que a galera vai curtir É tudo liberado, é todo mundo É tudo liberado, é todo mundo Pisadinha rolando, já tem novinha afetando Estou, 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 estou Estou, estou, estou Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou fim de semana e o divantelo vai rolar As novinhas tão no grau e DJ quando são aí Aumenta o paredão que a galera vai curtir Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou fim de semana e o divantelo vai rolar As novinhas tão no grau e DJ quando são aí Aumenta o paredão que a galera vai curtir É tudo liberado, é tudo mudo Pisadinha rolando É tudo liberado, é tudo mudo Pisadinha rolando, já tem novinha sentando É tudo liberado, é tudo liberado, é tudo liberado Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me conta do teu, me conta do teu Eu vou tacar, eu vou ralar com o meu botão do seu Chito calma, eu sinto muito, tu vai se flutu Eu vou tacar, eu vou ralar com o meu botão do 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 seu Eu quero ir no papo sério, além de curtição, ela só quer fuder comigo Pense no bico que eu passei quando eu pedi ela em namoro Na frente dos amigos, eu vou ler com essa garota Eu quero ir no papo sério, além de curtição, ela só quer fuder comigo Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me conta do teu, me conta do teu, me conta do teu Ao botar cá eu vou ralar com o meu botão do meu botão do seu Chito calma, eu sinto muito, tu vai se flutu Ao botar cá eu vou ralar com o meu botão do seu Chito calma, eu sinto muito, tu vai se flutu Pense no mico que eu passei quando eu pedi ela em namoro Na frente dos amigos no rolê com essa garota Eu quero ir papo sério, além de curtição ela só quer foder comigo Aqui é só prazer amor, eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me poupa no pé, me poupa no pé Ao meu tacar eu vou ralar, eu me ligar pra você Se eu cava eu sinto muito, tu vai ser frio Ao meu tacar eu vou ralar, eu me ligar pra você Se eu cava eu sinto muito, tu vai ser frio Chama do sol e o namorado Se é um menino diferente, tu respeita Bora café, estúdio Eu tava com os amigos ali no Bahia, mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga E eu comia serva de meu corote e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Sucesso meu parceiro Chamego do Piseiro, papá Bora capricho e gravando o Domila Bora meu parceiro Arthur do Marroco, estamos juntos Caio da Mídia Trabalho de segunda a sexta-feira Essa paulada não é brincadeira E de semana eu quero desestressar Tomar uns corotes só pra relaxar Mas a mulher não marca do meu pé Não deixa eu sair nem pra dar o rolê O jeito é fugir Eu tava com os amigos ali no Bahia, mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu comia serva de meu corote e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Pra cima, pra cima É o balançado mais gostoso do Brasil Chama, chama, chama Bora paz da central do Piseiro, papá Balança, balança E eu disse eu Trabalho de segunda a sexta-feira Essa paulada não é brincadeira E de semana eu quero desestressar Tomar uns corotes só pra relaxar Mas a mulher não marca do meu pé Não deixa eu sair nem pra dar o rolê O jeito é fugir Pra cima, pra cima Eu tava com os amigos ali no Bahia, mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu comia serva de meu corote e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Seu menino diferente Seu menino diferente Seu menino diferente Seu menino diferente Apaixonando o seu coração Caio da Mídia Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou Precisando te ver Vem me dar o seu amor Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir Eu vou admitir E eu também estou Precisando te ver Vem me dar o seu amor Não sei viver longe de você E se não vier Vem aí te ver A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagem Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde A gente tem que aprender A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagem Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde Eu quero você Aqui pertinho de mim Sem você aqui É muito ruim Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou Precisando te ver Vem me dar o seu amor Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou Precisando te ver Vem me dar o seu amor Não sei viver longe de você E se não vir E se não vier E se não vier Irei daí te ver A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagem Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde Nunca é tarde Nunca é tarde A gente tem que aprender A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagem Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde Eu quero você Aqui pertinho de mim Sem você aqui É muito ruim É muito ruim H.P. Estúdio Gravando ao vivo Bora meu parceiro Mão do piseiro Papai Mais um do repertório Morde o percurso Caio da mídia Mando e tô com saudade Já me arrependi Tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grau Até sarrei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Pesteu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um mal que dizia Então volta pra mim H.P. Estúdio Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um mal que dizia Então volta pra mim E o parceiro Rabir Pra dois sós Bora embora Desire Tamo junto Seu menino De frente Seu menino De frente Mr. Catra É como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo Tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro Pra pagar essas pensão Mas não gosto de camisinha É lá perto do garotão Eu não faço amor Só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco Outro diz que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco Outro diz que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco Outro diz que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco Outro diz que eu sou o chefe Mister Catra É como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo Tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro Pra pagar essas pensão Mas não gosto de camisinha É lá perto do garotão Eu não faço amor Só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco Outro diz que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco Outro diz que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco Outro diz que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco Outro diz que eu sou o chefe Tchau, tchau.